Música Pessoal com alegria aqui no gabinete hoje recebendo a empresa W.A. Monteiro, Wallace e Oseias junto com o diretor de obras, o João Batista e hoje a gente assinando o contrato e dando ordem de início, já ordem de serviço para a revitalização da Praça Santo Cruzeiro nós fizemos a revitalização da Praça da Matriz, construímos o Império do Divino recapeamos as ruas ao redor da Matriz e agora vamos fazer a reforma e a revitalização da Praça Santo Cruzeiro uma grande obra para a Nazaré Paulista através do Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Turismo a gente aprovou esse projeto aqui no Conselho Municipal de Turismo aprovamos lá em São Paulo na Secretaria, fizemos o projeto e também agora assinando o contrato para começar essa grande obra é mais um ponto que a gente vai revitalizar visando o turismo e o uso pelas pessoas aqui do nosso município vamos fazer a assinatura do contrato agora, a obra é R$ 476 mil são oito meses de prazo, a obra deve começar agora em janeiro do ano de 2023 e com certeza a gente revitalizando e proporcionando uma cidade mais bonita e mais agradável para todos parabéns à empresa e parabéns a todos que trabalharam nesse projeto valeu gente! Música Música